Meus amigos, no dia de hoje eu quero falar de uma promessa muito linda do Salmo 37, versículo 22, autoria do rei Davi, quer dizer, ele falou pelo Espírito Santo. Ele diz o seguinte, porque aqueles que ele, o Senhor, abençoa, herdarão a terra, a salvação. Não é uma terra física aqui no mundo, é aquela terra eterna, onde nunca vamos sair dela. Agora diz assim, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Você imagina o Deus de amor amaldiçoar uma pessoa, porque ela se tornou mesmo merecedora. Fez tudo o que podia ou que não podia fazer para ser amaldiçoada. O que podia fazer, fez, e aí recebeu essa sentença, que não seja com você. Veja essa pessoa que recebeu a bênção de ser curada. Melhorou o braço dela. Melhorou o braço? Está melhor. Seu braço foi curado? Ela não fala, é minha filha. Sua filha? Ela escutava ou não? Não. Está ouvindo? Vem, irmã, vem comigo. Ela era surda dos dois ouvidos. Agora está escutando? Sim? Repete. Repete o que eu vou falar. Mã, mãe. Mã, mãe. Papai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero fazer oração para você também receber. Pai, obrigado pelas orientações que o Senhor nos dá. Eu abençoo toda a pessoa que ora comigo agora e digo a todo o mal que está nela. Mal, saia em nome de Jesus Cristo. Você levanta a mão e diga, obrigado, Jesus. Beleza. Mãe. Que? Mãe. Que? Que? Obrigado.